Breve chegará o dia do juízo final Quem se esconderá na presença do grande juiz divinal Ali Cristo estará julgando povos, línguas, tribos e nações O mundo lamentará, será grande o clamor das multidões Cristo hoje te convida, não rejeite a salvação Ele hoje é o advogado do perdão Amanhã será juiz e não mais dará o perdão Se o rejeitar e receberás a condenação O céu se enrolará e a terra também desaparecerá No grande trono branco, repleto de glória, Cristo sentará Então Cristo abrirá o livro da vida onde o meu nome escrito está Se o seu nome lá não se encontrar Aquele dia Cristo te condenará Cristo hoje te convida, não rejeite a salvação Ele hoje é o advogado do perdão Amanhã será juiz e não mais dará o perdão Amanhã será juiz e não mais dará o perdão Amanhã será juiz e não mais dará o perdão Se o rejeitar e receberás a condenação Cristo hoje te convida, não rejeite a salvação Cristo hoje te convida, não rejeite a salvação Ele hoje é o advogado do perdão Amanhã será juiz e não mais dará o perdão Amanhã será juiz e não mais dará o perdão Amanhã será juiz e não mais dará o perdão Se o rejeitar e receberás a condenação Receberás a condenação Receberás a condenação Isso também O momento do perdão O tempo do perdão É um tempo de demol Finance Obrigado.